Olá pessoal, tudo bem? Esta é mais uma aula online do Balé da Cidade de Itaubaté. Aqui quem fala é a professora Yara. E na aula de hoje vamos dar um salto no tempo. Vamos deixar o século XIX e chegar ao início do século XX e falar um pouco sobre a morte do cisne. Quando falei do Grampa de Catre, mencionei a morte do cisne como um dos mais famosos de Verticimã. Eu diria que é o mais famoso e dançado até hoje. Baseada no poema O Cisne Moribundo, de Diane Swan, do poeta Alfred Tennyson, com música de Camille Sansan e coreografia de Michel Focchini, esta obra foi criada para a bailarina Anna Pavlova, estreada em 1905 em São Petersburgo. Vamos entender o que envolveu a criação desta obra, que tem uma enorme carga dramática. Para isso, vamos contextualizar sua criação. A arte é criada pelo homem no seu tempo, na sua história. Ela é fruto da percepção de mundo do seu criador e, portanto, sofre influência de tudo. Às vezes, tempo e história aparecem propositadamente, como por exemplo no mural Guernica de Pablo Picasso. A tela apresenta características dos movimentos artísticos cubismo e surrealismo. Olho sobre tela, do ano de 1937. Retratando o sofrimento do povo espanhol quando do bombardeio da cidade de Guernica em 1937. Outras vezes é a expressão de um sentimento, por exemplo, o medo de Munch, o autor da obra O Grito, um artista cuja vida atormentada por tragédias pessoais era a sua fonte de inspiração. Mas vamos voltar para o tempo e história da morte do cisne. O movimento artístico da época era o expressionismo, que trazia os extremos emocionais. Diferente do impressionismo, o movimento anterior, que reproduzia a impressão que o mundo ao redor causava no artista, o expressionismo trazia as emoções do artista em relação ao mundo que o cercava. Foi um movimento nascido na Alemanha, no início do século XX, que rapidamente se espalhou por outros países. Como disse, o artista expressava o mundo e a história de seu tempo. Vamos então dar uma espiada na Rússia no tempo de Fokini. Nessa época, a Rússia ainda estava sob o domínio do czar Nicolau II, de poderes absolutos e que, dizia, governava pela vontade de Deus. Era um país agrário e arcaico. Sua tímida industrialização trouxe um êxodo rural para os centros urbanos. Uma transição da miséria do campo para a excessiva carga de trabalho, baixos salários, fome e marginalização. Em 1904, houve movimentos de greve dos trabalhadores industriais, apoiados por estudantes, pedindo ao czar reformas na obsoleta estrutura social russa, o que deu origem aos sindicatos. No dia 22 de janeiro de 1905, ano em que Fokini criou a morte do cisne, trabalhadores se colocaram à frente do Palácio de Inverno para apresentar as reivindicações por melhores salários e condições de trabalho. Estavam com eles, mulheres, crianças e simpatizantes ao movimento, numa manifestação pacífica. Mas eles foram massacrados à bala, impiedosamente pelas autoridades militares, restando apenas os corpos sobre a neve. O czar Nicolau II, antes tido como o pai do povo, tornou-se o seu maior inimigo. E esse dia ficou conhecido na história da Rússia como Domingo Sangrento. Assim, o coreógrafo Fokini, influenciado pelo movimento artístico e mergulhado na história daquele momento, criou uma obra que expressava a agonia e morte. Na próxima aula online do Balé da Cidade de Taubaté, falarei sobre os artistas envolvidos nesta criação. Até lá! E fiquem em casa! E fiquem em casa! Obrigado.